Estêvão, você pode me ensinar a tocar violão? Claro, Jéssica, ensino sim! Eba! Tá, como é? Primeiro, a primeira nota que eu vou te ensinar é você colocar esse dedo aqui, na segunda, e na última. A campainha, quem será, Estêvão? Não sei. Vamos lá, vem! Vamos! Oi, meninas! Estêvão, eu e minha mãe vamos no mercado, você pode falar, Manoela? Mas é claro, entra, Mano! Obrigada, vamos! Tchau, gente! Tchau! Vamos, Estêvão, pra você continuar ensinando a tocar violão? Claro, vamos sim, vem, Mano, com a gente! Vamos! Vamos continuar tocando, Estêvão! Assim como eu tava te mostrando, eu acho que... Ai, Estêvão, eu tenho tanta vontade de também saber tocar violão. Você pode me ensinar? Mas é claro, Mano, eu te ensino sim. Estêvão, mas você tava me ensinando. Mas, Jéssica, a Mano é visita. A gente tem que tratar as visitas bem. Começou. Aqui, Mano, eu vou te ensinar. Só fui a Mano chegar que o Estêvão já começou a me deixar de lado. Oh, não! O jeito é brincar no pula-pula sozinha, né? Estêvão, eu não quero mais tocar violão. Vamos fazer outra coisa. Mano, eu tive uma ideia. Tem um pula-pula lá fora. Vamos brincar? Vamos! Nossa, Mano, a Jéssica tá brincando no pula-pula. Mas o pula-pula só dá pra duas pessoas brincarem. Ah, então já sei. Vamos brincar nós dois. Jéssica? Jéssica, você pode sair um pouquinho pra eu poder brincar com a Mano? Como é que é, Estêvão? Você tá mandando eu sair? Jéssica, porque você sabe que o pula-pula só dá duas pessoas brincando. E a Mano quer brincar comigo. Agora o jeito vai ser eu brincar no balanço. Estêvão, agora eu quero brincar na cena de balanço. Claro, Mano, vamos. Bora. Jéssica, você pode sair pra gente brincar no balanço? Estêvão, mas você pode sentar ali. Mas e a Mano, Jéssica? Ela também quer brincar comigo. De novo isso? Estêvão, o que será que a Jéssica tá fazendo? Não sei, Mano. Vamos ver. Toda vez a mesma coisa. Quem tá chorando? Mano, parece que é a Jéssica. Vamos lá ver. Jéssica, por que você tá chorando? O que aconteceu, Jéssica? Sabe o que é, Estêvão? Desde que a Mano chegou, você não dá mais atenção pra mim. Pensa bem. Você pode me ensinar? Mas é claro, Mano. Te ensino sim. Obrigada. Estêvão, mas você tava me ensinando. Jéssica, você pode sair um pouquinho pra eu poder brincar com a Mano? Como é que é, Estêvão? Você tá mandando eu sair? Jéssica, você pode sair pra gente brincar no balanço? Jéssica, você tem razão. Mas eu tive uma ideia. Vamos brincar nós três juntos? Vamos! Vai ser muito legal. Vem, gente. Vamos ver quem faz o desenho mais bonito. O mais colorido. Isso aí. Eu vou fazer um desenho bem bonito. E eu quero fazer já o gosto. Eu vou fazer uma paisagem. É muito bom brincar com vocês dois. Eu também tô amando brincar com vocês dois. Minha vez. Ó, mãe, eu vou jogar um oito. Vai, sua vez. Minha vez. Aí, ó. A campainha. Quem será? Vamos lá ver? Vamos. Oi, Luane. Tudo bem? Oi, Francisca. Tudo bom? Eu posso deixar a Belinha com você hoje? É que eu não tenho com quem deixar ela. Eu preciso sair. É claro que pode. Entra, Belinha. Você é sempre bem-vinda. Vem. Sempre, sempre bem-vinda. Obrigada, viu, Francisco? Beijo. Tchau. 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 Vem, Belinha. Vai, mãe. Vamos continuar jogando o Uno. Senta aí. É que eu não gosto de jogar o Uno. Não tem outra coisa, não? Você gosta de jogar bola? Gosto. Ah, então vamos jogar bola. Ah, não, mãe. Mas a gente já tava jogando o Uno. Jéssica, mas a Belinha não gosta de Uno. Eu vou jogar bola com ela. A gente tem que agradar as visitas. Tá bom. Vai lá. Vamos, Elinha. Aff, já começou. Agora que a Belinha chegou, minha mãe só quer dar atenção pra ela. Mas fazer o quê, né? Vou jogar. Isso. Ai, tia, eu não quero mais jogar bola. Vamos ver o que a Jéssica tá fazendo? Hum, tudo bem. Vamos lá. A Jéssica tá jogando. Quase, quase, quase. Ganhei. Você gosta de jogar? Gosto. Então vamos lá. Ganhei. Jéssica, a Belinha gosta muito desse jogo. Deixa ela jogar um pouquinho com você. Ah, não, mãe. Eu acabei de começar a jogar. Vai jogar bola. Jéssica, a gente tem que ser atencioso com as visitas. Dá pra ela jogar um pouquinho. Toma, Belinha. Obrigada. De nada. Pode jogar. Ai, eu tenho que achar algum jeito de chamar a atenção da minha mãe. Hum. Ah, não. Ah, não. Já sei. Vou falar que eu caí da escada. Ela vai acreditar direitinho. Ai, mãe, eu caí da escada. Mãe. Ai. O que foi isso? A Jéssica se machucou? Vamos lá ver. Vamos. Jéssica, o que aconteceu, minha filha? Ai, mãe, eu tava descendo as escadas. Mas eu caí e me machuquei. Tá doendo. Deixa eu ver, Jéssica. Jéssica, aqui não tem nada. Você está inventando história, né? Não, mamãe. Realmente, eu tinha caído. Mas tá, deixa pra lá. Jéssica, fala a verdade. Você não caiu dessa escada, né? Tá, mamãe. Eu vou falar a verdade. Até porque a gente não pode mentir. É porque você só tava dando atenção pra Belinha. E eu queria chamar sua atenção de alguma forma. Ah, já entendi tudo. Você tá com ciúmes, né, Jéssica? Jéssica, não precisa ter ciúmes, minha filha. A mamãe ama você e gosta muito da Belinha. Que tal vocês duas brincarem juntas? Pode ser. Hum, é verdade. Mamãe, você me desculpa por ter mentido? E Belinha, me desculpa por ter ficado com ciúmes de você. É bom, Jéssica, eu te desculpo. E eu também, mas não faça mais isso. Mas agora, vamos pra praia? Vamos sim pra praia. Meninas, já estou no ponto. Vamos? Sim, vamos. Estão felizes? Sim, vamos. Olha só, Maria Clara tá ali. Vamos lá brincar com ela. Vem. Vem. Vai, dá a mão, Maria. Dá a mão. Dá a mão pra ela. Vai, dá a mão. Tá se divertindo, Belinha? Muito inédita! É muito divertido brincar juntos. Ei, quem é você? Eu sou a Amanda. E o que você está fazendo na minha porta? É que eu não tenho nenhum lugar pra ir. Aí eu resolvi ficar aqui. Ué, e seus pais? Onde estão? Eu não sei, eu tô perdida. Vamos fazer o seguinte. Vem, vamos pra dentro de casa. Vem brincar com as minhas filhas. Você vai ser minha filha até você encontrar seus pais. Vem! Esse que é mais legal. É, realmente. Olha, vou falar aqui do ouvir. Ontem eu fui nesse parque de vocês. Isso é super legal. Oi, meninas. A gente podia ir lá junto. Essa é a Amanda. Vai ser a nova irmã de vocês. Depois de... Nova irmã? Da onde ela apareceu? Eu encontrei ela ali na porta. Ela está perdida e ela não sabe cadê os pais dela. Então ela vai ficar aqui e vai ser a irmã de vocês até encontrar os pais. Mãe, como é que você pode colocar uma pessoa que você nem sabe a origem dela? Pois é. Tem que ter de casa ainda? Não tô gostando nem um pouquinho dessa ideia. Nem eu. Meninas, para com isso. Eu quero que vocês tratem a Amanda muito bem. O tempo que for necessário pra ela ficar nessa casa, tá bom? Ai, tá bom. Vamos, Jéssica, subir pra brincar no nosso quarto. Vamos. Eu quero saber onde que essa tal de Amanda vai dormir. porque eu e vocês já dormem aqui nessa cama. Sim, eu também quero ver. Ai, ai, minha mãe tem cada ideia. Ai, Kjeti, mas vamos esquecer isso e bora brincar com as nossas bonecas? Vamos, vamos lá pegar. Qual que você quer, Jéssica? Eu quero a que tá com a roupinha rosa. Tá bom. Ai. Meninas, por que que vocês não chamaram a Amanda pra vir brincar com vocês? E já aproveitar e mostrar a cama que ela vai dormir. Vai dormir junto com vocês. Na nossa cama, mãe? Mas não cabe. E ela também deve estar suja na gente, que é bem da rua. Credo. Meninas, a Amanda tá bem limpinha, viu, Kjeti? E se ela não for dormir com vocês, ela vai dormir aonde? Ai, mãe, ela pode dormir no sofá. No sofá? Ah, tia, pode deixar. Eu acho que elas não gostam de mim. É melhor eu ir embora. Não, Amanda. Você vai ficar. Elas vão ter que se acostumar com você. Ai, Amanda, você tá certinha. Mãe, deixa ela ir, por favor. É, não tá vendo? Ela quer ir, hein, coitada. Amanda, vai lá. Pode sentar na cama lá e brincar com ela. Ai, vamos brincar, Kjeti. Tá, qual vai ser o nome da sua? Minha vai ser Mel. E a sua? Vai ser Gael. Gael, tá bom. Eu posso brincar com a sua boneca um pouquinho? Não, não é mesmo não. Pois é. Essas bonecas, ó, são da gente. Tão importadas. Sim, a gente tá brincando agora, garota. Vamos continuar. Oi, tudo bem? Meu nome é Mel. E o seu? O meu é Gael. Que nome lindo. Hum, Kjeti, você tá com fome? Eu tô, Jéssica. Vamos lá na cozinha pegar alguma coisa pra gente comer? Vamos. Eu posso por você ir? Eu também tô com fome. Não. Amanda, que tristeza é essa? Nada não, tio. Pode contar, o que que foi? É que eu tô com fome. Ué, por que que você não foi na chave com as meninas? Elas não fizeram o que eu fiz. Já sei. Eu acho que as meninas estão aí com ciúme. Mas eu vou dar um jeito nisso. Vamos lá na cozinha, vamos. Meninas, por que que vocês não convidaram a Amanda pra lanchar? Ai, mãe, sabe o que que é? É porque só tinha dois desse daqui. Ah, então vamos fazer assim. Eu fico com um e você fica com o outro, Amanda. Não, obrigada. Elas vão ficar chateadas. Amanda, por que que você não aceitou o lanche? Você tá chateada? É que eu acho que eu devo ir embora mesmo. As meninas nunca vão me aceitar nesse caso. Meninas, você sabia que a Amanda tá indo embora? Mãe, mas você falou que ela tá perdida e ela não sabe cadê a casa dela. Ela não sabe mesmo, mas vocês trataram ela muito mal. Ela ficou muito magoada. É verdade que é que a minha mamãe tem razão. Luma atrás dela antes que ela suma. Amanda, desculpa a gente, por favor, não vai embora. É, Amanda, a gente agiu muito mal com você. Elas agiram desse jeito, Amanda, porque elas estavam com ciúme. Mas eu falei pra elas que não precisa ter ciúme, porque brincar junto é muito mais divertido. E que tal a gente sair pra lanchar? E você mais gosta de comer? Ah, eu gosto muito de açaí. E com incidência, a gente também ama açaí. Ai, meu Deus. Então vamos aqui. Vamos, vamos. Ai, nossa, esse açaí tá uma delícia. O senhor tá demorando um pouco, Ketan, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Porque, tipo, tá muito gostoso Eu imagino, Jéssica E o seu também, tá bom, Amanda? Muito gostoso Você fez uma ótima escolha Tia, Clara, Tia Francisca Mãe, vamos montar o meu nome, vai Vamos lá, cadê o J? Achei o J Cadê o E? Aqui, achei Vamos ver quem acha o... Achei o S Agora o I O S Aqui E o bloco de dois S Só que não tem Ah, é mesmo, não tem A campanha? Quem será, mamãe? Vamos lá ver Vamos Oi, Júlia Oi, tia Minha mãe te ligou, né? É claro que ligou, Júlia Ela falou que você ia passar um monte de semana aqui com a gente Como assim uma semana, mãe? Eu só não existisse nada Ah, Jéssica, eu esqueci Entra, Júlia, vem Mãe, você desmanchou o meu nome, a gente ainda não tinha terminado Jéssica, a Júlia queria muito formar o nome dela Oh, não Cadê o ar? Achei Completamente Parabéns, Júlia Você é muito inteligente Obrigada, mas você também me ajudou, né? A Jéssica sumiu Onde será que ela pode estar? Ah, Júlia Com certeza ela foi pro quarto dela Vamos conhecer Porque é lá que você vai dormir Eba Júlia Júlia, você vai adorar o quarto da Jéssica Eu acho que sim Tia, eu tenho certeza que eu vou abrir rápido essa semana aqui Ah, disso eu tenho também A gente vai se divertir bastante Com certeza Ué, tá abrindo o carro Eu quero conhecer meu quarto novo, Jéssica Abre Jéssica Como assim conhecer quarto novo? Esse quarto é meu Não daquela menina Ué, essa menina não atende Ai, vou ter que abrir Já vai Até que enfim, Jéssica Dá licença que eu quero conhecer meu quarto novo Ah, que lindo Nossa, que gracia Ah, a minha boneca favorita Ah, você vai dormir comigo, né bonequinha Jéssica, olha Dá bastante atenção pra ajudar A mamãe vai fazer um lanche pra vocês Tchau Tá bom, tá bom Olha, essa boneca aí é minha E ela é minha melhor amiga Então eu que vou dormir com ela Agora, ela é minha melhor amiga Nananina não Nada disso Me devolva a minha boneca agora Ah, vai me dar Quantas coisas naquela penteadeira Ai, não acredito Já não basta mexer na minha boneca Agora ela vai mexer na minha penteadeira Ai, meu Deus Quanta coisa Isso aqui é carnete? Nossa, eu amo esses carnetes Olha quanta pulseira Como assim você vai pôr as minhas pulseiras? Você tá fazendo uma bagunça na minha penteadeira Para de drama, Jéssica Eu só vou usar algumas coisinhas Como ela ousa me chamar de dramática Nossa, eu vou ser muito feliz Nessa semana na casa da Tia Francisca Ai, meu Deus Eu não tô acreditando que aqui tem tanta coisa Tem até de coração Quando a Tia Francisca chegar Ela vai me achar uma princesa De tão linda que eu tô Princesa? Não sei de onde ela tirou isso Eu não acredito Um batom mágico E o cheiro é maravilhoso Eu sempre quis ter um Ah, não Meu batom mágico, não Fica aqui, bonequinha Ai Ah, não Pode ir guardando tudo Meu batom mágico Jéssica, para Para, para Tia Francisca Nananina, não Você vai tirar tudo Jéssica, o que custa você deixar usar suas coisas? Jéssica, pensa bem A gente poderia ser irmãs E eu poderia usar todas as suas coisas Irmãs? Não Como assim? Dividir as minhas coisas com você Não, Nananina, não Deixa eu já ir guardando tudo Como assim, Jéssica? Quando você for na minha casa Eu vou te prestar todas as minhas coisas Pena que eu não tenho as coisas que você tem Eu ir na sua casa? Eu acho que isso nunca vai acontecer mais Se eu for um dia Eu não vou mexer nas suas coisas não, tá bom? Meninas, que gritaria é essa? Eu estava fazendo o lanche de vocês Tive que subir corrido Tia A Jéssica não deixa eu usar nada dela Não, mãe É porque ela está pegando todas as minhas coisas Sem permissão E bagunçando toda a minha penteadeira Jéssica, você não pode ficar brigando com a sua coleguinha, Júlia Você também não pode ficar mexendo nas coisas da Jéssica sem permissão Ok Mas Jéssica, olha só que legal Ela vai passar uma semana aqui Você vive querendo brincar comigo Agora você tem a Júlia pra brincar Pensa bem É, é verdade Júlia, me desculpa por não ter dividido as minhas coisas com você E você pode dormir com a boneca Eu durmo com a minha vaquinha E Jéssica, desculpa por eu arrumar a sua penteadeira Eu vou arrumar todinho A gente pode até ser amiga Claro que sim Galerinha, é muito importante Não brigar com os amiguinhos E sempre fazer amizades Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês Tchau 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 Tchau